Então hoje o nosso tema é como a sua autoestima melhora dentro de um relacionamento. Meu nome é Cecília Frey, sou coach de relacionamentos, terapeuta de casal e família, psicóloga transpessoal e ativista quântica. Isso significa você poder se olhar, mexer em você primeiro, para depois você influenciar o mundo, para depois você fazer um trabalho para fora. Primeiro é a gente, com a gente mesmo. E muita gente acha que precisa ter uma super autoestima para daí conseguir ter um namorado, uma namorada, que só então vai chegar, como se você tivesse uma prova, uma graduação, para você poder estar autorizado ou apto a se relacionar. E às vezes a coisa funciona ao revés. Quando a gente começa um relacionamento com alguém com quem a gente sente empatia, se sente bem, se sente à vontade, se sente amizade, e aos poucos vai construindo esse relacionamento com tranquilidade, com calma, a gente se experimenta de um outro jeito, de um jeito que talvez a gente não se conheça antes. Porque nós somos diferentes em cada contexto. Somos diferentes com pai, com mãe, com irmão, com amigos, e com cada amigo também de um jeito, com cada irmão, cada primo de um jeito. Com certas pessoas a gente sente que a gente consegue aprofundar assuntos, que a gente consegue falar mais da gente mesmo, que a gente consegue trocar num nível mais profundo. E é esse nível mais profundo em que você possa ser autêntico, possa ser você mesmo, que nós queremos incentivar você a ter com uma pessoa, com um parceiro amoroso. Eu falo no plural porque todo esse curso, todo esse trabalho, eu faço junto com o meu companheiro, com quem estou desde 98, já nem conto mais quantos anos são. E eu sempre digo isso, sem o qual eu nem saberia o que é ter um relacionamento de amor amigo. Alguém que realmente eu sei que me quer bem, a quem eu também quero bem. Alguém que torce por mim, alguém que é parceiro, que é cúmplice, que é amigo mesmo. Alguém com quem a gente consegue construir um alicerce sólido de um relacionamento, para um relacionamento duradouro. Então, vou repetir. Você não precisa ser um PHD de autoestima, porque a sua autoestima vai melhorar muito, na medida em que você vai aprofundando cada vez mais a sua capacidade de se relacionar. E isso também não é inato. Você não nasce com habilidades relacionais, e muitas vezes os seus pais não são muito hábeis também. Você vê muitas brigas, às vezes em casa, ou, enfim, pais separados. Você muitas vezes não acredita que é possível ter um amor amigo. Então, no curso Co-Construindo Relacionamentos Saudáveis, a gente ensina técnicas, habilidades relacionais, capacidade de criar empatia com o outro, para você poder, de verdade, se sentir cada vez construindo, fortalecendo mais a sua base no seu relacionamento. Então, se você gostou da ideia de fazer um curso online a esse respeito, então, mande o seu e-mail para mim, inbox, ou no meu e-mail, ceciliafrey.gmail.com Você pode também achar mais informações nas fanpages. Curta lá Cecília Frey Coaching Relacional, ou a fanpage Criando União. Tem o canal no YouTube também, onde você pode se inscrever. Tá bom? Então, um beijo no coração, e você vai tendo as informações por aí, para a sua inscrição. Um beijinho.